Olá, hoje a nossa entrevista especial é aqui na Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. Aqui ao meu lado, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Fernando Tourinho, que vai traçar um panorama aí sobre o ano de 2019. Tudo bem, desembargador? Tudo bom, André? Embargador, começamos aí perguntando desde o início da gestão do senhor. O senhor tem destacado a necessidade de melhorar os serviços prestados à sociedade. Tem sido sempre essa a busca pelo aperfeiçoamento no ano passado? Exatamente. Nós assumimos a corredoria e a gente tem sempre pregado que o objetivo maior é melhorar os serviços que nós prestamos aos nossos funcionários alagoanos. Esse é o chavão da atual administração. E com isso, vamos buscar servidores, contagiar os servidores e contagiar os magistrados. Nós temos hoje três juízes auxiliares e temos vários servidores que compramos essa ideia de melhorar os serviços e juntos estamos tentando fazer a coisa acontecer. Como é que o trabalho do desembargador dos servidores na corrigidoria foi otimizado em 2019? O SAGE foi uma ferramenta aí indispensável nesse processo? Primeira coisa foi contagiar os servidores, buscar alguns servidores. O SAGE, eu digo que foi fundamental. Graças a Deus, contamos com a compreensão do presidente de trazer para a corrigidoria o SAGE de primeiro grau. Era inconcebível a corrigidoria, que é o órgão fiscalizador, que é o órgão de orientação, não ter o controle do SAGE do primeiro grau. E com a vinda dele, a gente tem procurado otimizar esse serviço, detectando os problemas que estão acontecendo e desenvolvendo estratégias para melhorar os serviços. Então o SAGE foi fundamental, bem como na parte administrativa. Os processos administrativos também passamos todos para o SAGE. Era físico, era através do sistema do SAGE e a gente trouxe agora para o SAGE que a gente tem um controle maior desses processos. Então o SAGE vindo, a gente permitiu que a gente começasse a realizar correições virtuais. Ou seja, hoje a corrigidoria fiscaliza todas as unidades do estado de Alagoas da própria corrigidoria. Isso é fundamental. Teve um ganho muito significativo para os serviços que estão sendo realizados. Mas indo além da virtualização, desembargador, a sua presença também tem sido fundamental nas comartas do interior. De que forma a corrigidoria indo até o interior tem influenciado na melhora do serviço? Olha, foi muito importante essa pergunta, porque nem eu imaginava que fosse tão importante a ida do corrigidor às comarcas do interior do estado. Os servidores e magistrados passaram a se sentir partícipes da gestão. Isso é fundamental. O contágio não pode ser só dos servidores da corrigidoria. O contagiar tem que contagiar a todos que trabalham hoje no Judiciário Alagoano. E a ida do corrigidor tem permitido que os servidores possam também oferecer suas contribuições, possam se sentir partícipes da gestão e que juntos, com certeza, nós vamos melhorar os serviços. Então, é fundamental. Tanto é que em 2020 nós vamos ampliar, não só o corrigidor estará indo, e sim também os juízes auxiliares, doutor João Paulo, doutor Rafael, doutora Lorena, eles também irão poder fiscalizar e orientar nas diversas comarcas do estado de Alagoas. O que o senhor destacaria como um avanço mais significativo na área judicial de 2019? Olha só, eu diria para você que o marco nosso foi o nosso Código de Normas Judiciais. O nosso Código, ele veio justamente para padronizar toda a grande parte dos serviços que estão sendo prestados. É muito importante que a sociedade saiba como cobrar, o que cobrar. É muito importante que os servidores saibam como realizar, como padronizar, não cada um fazendo o seu. Nós não estamos nem dentro de casa. Nós temos que ter consciência que nós trabalhamos num serviço público. E esse serviço público precisa ter um certo gerenciamento, precisa ter uma certa organização. Eu tenho dito sempre hoje que o grande problema hoje dos cartórios, para mim hoje, se chama gestão. Naqueles cartórios que têm uma boa gestão, os serviços estão fluindo melhor. Naqueles cartórios que não têm uma boa gestão, os serviços estão tendo dificuldade. Então, com o Código, a gente está padronizando os serviços. Eu tenho dito sempre que tem que ser a Bíblia dos servidores que leiam o Código para a gente poder debater. E fruto do quê? Do trabalho realizado por juízes e servidores. Então, o Código foi um marco, um marco, inclusive, que era almejado por vários corredores. Alagoas nunca teve esse Código de Nova e a gente conseguiu e já está em funcionamento, já está sendo aplicado. Agora, óbvio que no ano de 2020 é o ano da consolidação desse Código. Os servidores vão dizer, se querem realmente essa consolidação, que vai melhorar para todo mundo, o servidor vai saber o que o juiz pode cobrar dele. O juiz terá que saber que só pode cobrar do servidor aquilo que está no Código. Então, eu penso que esse foi um grande marco na parte judicial. E na parte extrajudicial do embarrador, o selo digital aí foi o maior avanço? Fundamental. O selo digital foi uma realização já da gestão anterior, só que quando eu assumi e fui verificar, numa primeira reunião disseram que era quase impossível se implementar o selo digital em face, primeiro, da cultura. Era uma cultura onde o pessoal do eixo judicial eram pessoas que já estavam há um certo tempo, já tinham aquelas zonas de conforto e que apresentou-se várias dificuldades para se implementar. Todavia, depois de verificar e analisar o projeto que me foi apresentado, nós compramos essa briga no bom sentido da palavra e fomos para a linha de frente e, graças a Deus, o selo digital é uma realidade. Conseguimos implementar em todo o estado da Alagoa, já está com o selo digital. Isso implica em que? Implica em uma melhora para o próprio cartório, que o cartório está sabendo o que está realizando, o responsável pelo cartório está sabendo o que está realizando, é bom para a corduria que ela está sabendo o que cada cartório está fazendo e é bom, principalmente, para o júri dicionário, que hoje sabe que existe uma tabela e que a tabela tem que ser cumprida de acordo e através do selo digital, foi fantástico isso aí. Eu, inclusive, na parte do eixo judicial, eu destaco também a figura do juiz corredor permanente. O corredor sozinho, juntamente com os juízes auxiliares, não tinham condições de ir a todas as comarcas numa brevidade maior e a gente criou essa, reativou essa figura do juiz corredor permanente, que é a longa-manos da corduria. Elegemos o que deve ser fiscalizado em cada cartório, são 243 cartórios que nós temos no Estado de Lagoa e com isso aí até o final de maio realizo essas inspeções e mando relatórios para a corduria. E a corduria aí sim tem condições de aferir quais os cartórios que apresentam maiores dificuldades, que precisam de uma atenção maior para a gente poder otimizar o serviço naqueles cartórios que realmente estejam apresentando maiores problemas. Falando justamente sobre essa questão da descentralização do desembargador, tem sido fundamental contar com esses juízes corredores, descentralizar é uma solução necessária? Com certeza. Hoje todo gestor tem que saber descentralizar. Não existe... Quando você centraliza, você realiza menos. Quando você descentraliza, você realiza mais. Então, eu agradeço muito os juízes que estão com os juízes corredores permanentes. Eles têm nos ajudado sobremaneira, como eu digo, através da primeira filtragem. Os processos estão andando. A gente tem hoje como controlar os processos administrativos, como eu disse, através do Sagem. Então, isso tem sido de fundamental. A descentralização é também muito importante para nós. Deputado, a consolidação normativa notarial registral também é um dos grandes feitos da corredoria. Olha só, é outro marco. É o segundo marco que eu diria para vocês da nossa gestão, que foi a consolidação normativa do eixo judicial, que é também estabelecer, padronizar o que cada cartório deve fazer e como fazer. Isso é bom para o cartório, porque ele tem que saber o que cada um faz. É bom, inclusive, para o cartório, porque o juiz só pode cobrar o que está ali. Então, ele sabe o que o juiz pode cobrar. É bom para o juiz, porque o juiz está sabendo que tem que respeitar aquele código todinho. E é bom, principalmente, para o judicionário, que é só pegar a consolidação, analisar e poder debater com o cartório. Foram dois grandes marcos. Era um feito que a gente tinha muita preocupação se ia conseguir ou não realizar, mas, graças a Deus, conseguimos. Então, esses dois marcos, esses dois códigos, e a gente precisa agora, em 2020, é consolidá-los. Um setor também da corrigidoria que tem exercido um papel importantíssimo nesse ano tem sido a ouvidoria. De que forma ela tem contribuído? Olha, é de fundamental importância do judiciário o papel da ouvidoria hoje. A ouvidoria é um canal, ela capta toda a demanda da sociedade. O judicionário, quando tem um problema do judiciário, ele tem procurado muito a ouvidoria para dar resposta. E, graças a Deus, os números da ouvidoria hoje são muito gratificantes, que o judiciário tem dado resposta ao judicionário. Eu penso, eu digo sempre, que até o não, ele é melhor do que a não resposta. E, através de ouvidoria, a gente tem esse diálogo permanente com a sociedade. O nosso ouvidor, Diós Tenório, aceitou o nosso convite, juntamente com os demais servidores, a gente tem dado essa resposta aos judicionários e tem ajudado em muito os serviços que estão sendo prestados por nós. Agora, desembargador, gostaria que o senhor destacasse como foi o trabalho dos juízes auxiliares e dos servidores nesse seu primeiro ano de gestão. Olha só, eu terminei o ano de 2019 agradecendo muito aos três juízes e aos servidores que estão aqui na Conjuridoria. Tudo isso que eu mencionei para você só foi possível graças ao empenho e dedicação dessas pessoas. Então, no primeiro ano, é gratidão e agradecimento a essas pessoas. Eu, sozinho, pouca coisa poderia realizar. E espero poder também contagiar os nossos servidores e magistrados do primeiro grau, porque estou absolutamente convencido. Sou um sonhador, sou, mas sonho com os pés no chão. E gosto de sonhar com os outros, porque sonhando com os outros nós podemos realizar nossos sonhos. O senhor também preside o Encoge este ano, um evento grandioso das Corregidorias Gerais de Justiça do Brasil. A gente está falando de desafios, o senhor aí assumindo mais um desafio. É verdade, é um grande desafio. Na verdade, fui eleito com muita honra, com muita satisfação, no final do ano passado, presidente do Colégio de Corregidores Gerais de Justiça Estaduais do Brasil. Vai ser um grande desafio. Penso que o colégio é uma ferramenta importantíssima para oferecermos uma melhor contribuição no CNJ, para trocarmos experiência e trazermos para Alagoas experiências exitosas de outros estados. Eu não tenho preocupação de ser o pai da criança. E eu digo sempre que coisa boa foi feita para ser copiada. E se tiver experiência boa, a gente vai tentar trazer para aqui, para o estado de Alagoas. Até porque, graças ao meu bom Deus, os servidores e magistrados do estado de Alagoas também nos honram muito. A gente tem muita satisfação. E penso que a gente vai poder oferecer esse trabalho lá, juntamente com os outros corrigidores. É um trabalho de equipe. Eu tenho uma diretoria, que a diretoria vai trabalhar incansavelmente esse ano, para que juntos possamos melhorar os serviços que estão sendo prestados para o povo brasileiro. Estamos em 2020. Qual a expectativa do senhor para esse ano? 2019, pelo que a gente conversou, foi um ano de plantar muita coisa. 2020 é um ano de colheita? Na verdade, esperamos isso. Como eu disse, é de consolidar aquilo tudo que foi plantado. Como eu acredito muito em Deus, eu digo sempre que você sempre colhe o que planta. E a gente espera que tenha utilizado boas sementes para colhermos bons frutos. Com essa disposição, é que a gente espera esse ano. A corrigoria hoje está no melhor prédio. Quero também aqui agradecer o nosso presidente por ter absorvido essa ideia. A gente está hoje numa melhor instalação. Numa melhor instalação. O pessoal está mais contagiado. O pessoal já está sabendo mais ou menos o que quer. A gente já está. Alguns ajustes aqui e acolá que a gente tem feito. Mas a esperança é essa. De consolidar o código de normas, o código de custas, o selo digital. Consolidar as expressões virtuais, a presença física no interior. E orientar, fazer ver aos magistrados e servidores que a corrigoria hoje é um órgão muito mais de orientação do que de punição. Agora, a gente precisa, na verdade, valorizar quem esteja trabalhando. E a gente espera poder contagiar a todos para que juntos sejam partícipes desse projeto. Prefeito desembargador, muito obrigado pela entrevista. A gente encerra por aqui. André Risco para a TV Tribunal.